E aí, como é quantos quilos de raque, Chapetão? Três quilos. Aí, gente, na caminhada da pescaria aí, ó. Achamos esse pé de raque na beira da estrada. Vamos levar uma pra madurar. E a outra, nós vamos chamar na capa, né, Chapetão? É. Tá doce? Não. Aí, que delícia, ó. Subi lá em cima, tirar, ó. Hum, acabou mesmo, hein? É, gente, depois de hora a hora, se andando, achamos a lagoa aqui, ó. Olha lá, tu e o ua voando lá. Tu e o passarinho, tu e o ua, tem três lá, né, Chapetão? É. Nós nunca pescamos aqui, gente. Viemos num lugar novo aqui, primeira vez. Não sabemos se tem peixe. Já se perdimos no caminho. Andamos pra um lado e o outro. Tá, se achamos de novo. Tamo aqui, ó. Lagona bonita, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem for assistir a noite. Vamos agradecer a Deus aí, gente, por a vida. Agradecer vocês aí também, do outro lado da tela, curtindo, compartilhando, assistindo o vídeo do começo ao fim. Que Deus abençoe a cada seguidor aí do nosso canal. E quem ainda não está inscrito, convidamos a se inscrever e deixar o sino de notificação ativo pra todos os vídeos. Que assim que nós postar os vídeos aqui, cair aí, com força aí pra vocês, né, Chapetão? É. E, muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos aí. Chegamos numa lagoa aqui, deu trabalho pra não achar, mas não achou, né, Chapetão? Vamos ver o que que tem nela aqui, ver se tem peixe nela. Se não tiver, nós parte pro outro lado. É. Assiste o vídeo do começo ao fim, e Deus no comando, bora lá. Se inscreve, compartilha, não perdeu o sino. E o grito, pra espantar a onça. Uh! E aí, gente, ó, tô aqui com a boia, uma chumbada, um girador, um castor, linha 50, munilete, não sei a marca desse trânsito. E vamos ver o que que vai ter aqui pra nós. Chapetão com varão de bambu. Eu tô tão agoniado aqui, de pescar, que já pegou até a outra vara. Eita, vamos lá, né, Chapetão, fazer o teste nesse trânsito aqui. Vamos ver se eu consigo lançar aqui, né. Pelo jeito aqui vem rosco, uma enrima do outro. Isso aí, gente, ó. Peguei o varão aqui, vamos ver se tem uma bruta aqui pra nós. Tá certo, hein, Chivetel? Deu. O Chivetel tá com o munilete ali, gente. Pra tacar mais longe. Aqui não é muito bom pra tacar munilete, não. É muito enrosco. Eita! Que traíra brava, Chivetel! Viu, gente? Espera aí. Vamos arrumar essa isca aqui, vamos catar ela. Ó, gente. Tá vendo a boia onde ela bateu o dente, ó? Tão com o pedaço. Vamos lá. É aquela boia que é na isca, não é na boia. Ai, que susto, Chivetel. Ó lá, ó a boia. Vai. Opa! Ó lá, tá pego, Chivetel. Olha! Gente! Não deixa eu ir com o boia pro rio, não, Chivetel. Gente! Que topo! Rapaz! Olha aí, gente. Olha só. Que toco de traíra, Chivetel. Segura aí, Chivetel, pessoal. Vê o tamanho. Nossa! Olha aí, gente. E ela puxou devagar. É? Não, pela bocada que tinha dado na boia, eu vi que o trem era grande. É? Olha aí, gente. É onde ela bocou? Olha aí, ó. É aquela hora. Ela ia assim, que eu perdi a fisgada. Aí, gente. Rapaz! Pega a trena lá, Chivetel. Vamos medir essa traída. Ó! Olha aí. Mostra, mostra, hein? Aí, gente. Ó. Vamos medir a bruta aqui. Cuidado, Chivetel. Cuidado. Aí, a mão do Chivetel não abraca, não, hein, Chivetel. Aí, gente. Põe ali, Chivetel. Cimento da trena. Pode soltar. Solta ela, solta. Que é perigoso, Chivetel. Meu Deus do céu. Uma mordida, uma traída dessa aqui. Rapaz. Olha lá, o começo. Olha lá, gente. Ó. Quarenta centímetros, gente. Bruta, não. Bruta. E ela tá quietona, né? Tá, não se mexeu ainda. Filma aqui, Chivetel. Gente do céu. Olha só, gente. Tinha uma foto aí, Chivetel. Aí. Tá pegando bem, Mário? Sim. Aí. Vai nessa que tá quieta. Chegou a estralar o dente no anzol. Ó. Aí. Tira a foto. E aí. Quantos quilos, Chivetel, dá essa traída? Cem quilos. Vamos aí. Pegar mais. Ó a bocona. Pegar mais. Acompanhei. Gente, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vê se tem outra bruta ali. No mesmo lugar. Abaixa a mão um pouquinho. Ergue a mão um pouco. A boia. Opa. Aqui é difícil pescar aqui, gente. É pura água. Olha aí, gente. Vamos aqui o ramo aí, ó. Tô no outro ponto aqui na lagoa. Ó. É difícil pra pescar aqui, ó. Pra você ver. Tô vendo o brejo, ó. Joguei uns pau aqui pra pisar em cima. Vamos ver se puxa mais alguma bruta aqui. A extraída que tem aqui é gigante, hein. Primeiro que saiu já daquele tamanzão. É isso aí, gente. Tô mudando de ponta aí. Lagoa saiu uma brutona lá, mas... Aí deu uma parada, né, chapitão? É. E... Vamos ver o que que sai aqui no rio aqui, ó. Ó. Passa um rio aqui, ó. Vamos ver que bruto que tem aqui, né, chapitão? É. E vai gritando pra espantar a onça. Uh! Ó. Uh! Ha! Ah! Bruto! Bruto! Aí, gente. Ó. Vamos lá, pai. Aí. Opa! Calma, bitelo! Bruto! Quantos quilos, chapitão? Três quilos. Piar três pintas, gente. Que lapa de piau, hein. Da minhoca, ó. Vou pegar mais. Uh! Olha! Ah! Lapa! Aí, ó. Segura aqui, chapitão. Ó. Já solta ele pra nós. Não dá medida, não. Bonito, né? Bonito. Vai dar quantos quilos? Pescar, porquilo. Aí, ó. Uh! Pegar mais. Tá cruzando o rio aqui, gente. Pra nós ir pra outro lugar ali, que é mais... Que é mais... Do outro lado do rio, tem poço mais... Mais bom, né, chapitão? Vai pescar. Olha, ó. Olha que lugar dourado aqui, chapitão, ó. Experimentar um pouco aqui, ó. Nesse pocinho, ó. Pocinho bom aqui. Aí, gente. Tamo em outro ponto aqui, ó. Ó. Que rebojo bonito aqui, né, chapitão? Topo, poção aqui, ó. Vamos ver o que vai ter aqui pra nós. Chapitão tá ali, ó. Cavalho de bambu. Chamando as bocudas. Já deu alguma puxada de traíra aí, chapitão? Deu. Olha lá a traíra lá dentro da água, chapitão. Olha lá. Olha lá, gente. Olha lá. Eu vi ela. Eu vi não. Eu tava vendo ela, chapitão. Cuidado, não traz pra cá, não. Se ela cai aqui, vai embora. Olha lá. Pega o celular aqui pra você filmar ela de perto aí. Eu tô com um aqui na linha também. Eu com o meu, minha, isso. Ficou com a isca na boca. Olha lá, gente. Cuidado, dedo na cama. Aí, ó. Que é, Duca? Aí pega mesmo? É. Tá irando, ó. Aí, ó, gente. Aí não brinca esse serviço, não? Não. Quer me ver ela? Não, né? Aí, ó. É bonito, hein? Dá uns 40. É. Uns 35. Acompanha aí. Quantos quilos? 10 quilos. 10, Jatel. 1. Aí, ó. No mesmo lugar. Daqui, gente, eu vi aquele vulto por cima, dentro da água lá. Eu falei que ela é uma traída. O chapitão bateu a isca. Aquilo jogou dentro da boca dela. E aí tem mais, hein? Ela não anda só em uma. Opa. Um bruto aqui, pulo do escândalo, hein? Vai, bruto. Sai do enrosco, bruto. O chapitão pegou a outra lá. Tá traída. Eu voo lá em cima da nuca. Eita, Lapa, hein? Mais uma Lapa, chapitão. É. Olha lá, gente. Aí, ó. No jejum. Olha o que ela fez com o jejum, chapitão. Retaiou tudo de dentro. Aqui é bruto. Aí não brinca em serviço, não? Aqui é a nuca. Olha aí, gente. Quantos quilos? Três quilos. Olha aí. Lapa de traíro, hein? É. Pega mais. Bem nova que você pegou, eu perdi uma fisgada, um piau aqui também. É. Vamos lá. Gente, cantou a linha aqui. Parece que é um piau. Pela puxada que deu. Vamos ver se eu peguei. O chapitão tá ali, ó. A gente vai arrancar outro pra ele. É. Ai, bruto. Volta aí. Ó. Borboleta. Quantos quilos de borboleta tem aqui, chapitão? Amarelinha, bonita, né? Cadê o toco? Ai, tá a mutuca que mordeu doido, hein, chapitão? Agora trocamos de var, gente. Vamos retornando de volta aí. Chapitão, cavalo ali, piau. E eu com a de traída. Ó. Ah, bruto. Aí, Lapa. Ó, chapitão. Ah, não. Vou pegar minha varia de volta. O quê? Não. Trocada é trocada. Aí, gente. Pensa. Trocou comigo a varia de piau. Agora quer pegar a de traída de volta. Vamos que vamos aí. Olha só, gente. O tamanho dessa traída, monstro. O que que é que tá correndo lá no meio do mato? Tá no meu pulado, bairro. Escutou? Escutou. O bicho correndo no meio do mato ali, gente. Olha aí o tamanho dessa monstra, gente. Aí, ó. Pegar mais. Quantos quilos, chapitão? Dois quilos. Dois quilos? É. Ó, gente. Assim. A melhor forma pra pegar a traída, gente, é assim que isso. Que, ó. Coloca isso. Quer ver? Pra passar por dentro da boca. Ó. Isso aqui é um piauzinho. Piauzinho corró. Ó. Passou dentro da boca. Vai puxar aqui embaixo, ó. Ó. Ah, tá demorando. Aqui, ó. Tá vendo aqui, chapitão? Uhum. E vai esconder o anzol aqui, ó. 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 Desse jeito que você pode tacar no meio das gramas, que não corre o risco de estar enroscando, perdendo fisgada. Aqui ela bocou aqui, a intenção dela é bocar no meio. Bocou no meio, a ponta tá aqui, ó. É bocar e isso é fisgar. Né, chapitão? É. Aí é só chamar na capa. Acompanha aí. Pega mais. Vamos lá de novo. Ó, tá vendo? Aqui é pura grama, tá vendo? Ó. Joga o anzol escado de outro jeito pra ver. Se não fica tudo enroscado aqui, ó. Ó, vai lá no fundo e não enrosca, ó. Pode jogar aqui também, ó. Ó, as gramas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Não tem perigo de enroscar. Deixar essa dica aí pra vocês aí. Espero que gostem, que vocês gostem e compartilhem. Isso aí, já estão mudando de ponta aqui. Por aqui não dá pra seguir beirando o rio por causa do matagal. Ó, gente. Acabei de perder um dourado aqui. Vamos ver se ele volta. Acompanha aí. Gente, passando água nas brutas aí, né, Chapetel? É. Aí, ó. Aí, Chapetel pegou... Pegou duas traíras, né, Gustavo? É, essa aqui, ó. Eu peguei duas traíras e dois piaus. A manhã. Aí, ó. Lapa, hein? Só isso aí dá um... Dá um frito. É. Aí. Acompanha aí. Opa. Tem um bruto beliscando aqui. Vai, bruto. Piraia. Ó, gente. Que lugar top aqui. Tem um rebojo bem fundo, né? É. Tem uns brutos aqui. Acompanha aí. Olha, Chapetel. Nossa, tá filmando, Chapetel? Tá. Olha só, gente. Gente do céu. Não sei se tira, mas que dá pra... Se é bruto, é, né, Chapetel? É. Ai, ai. Não sei se vai dar conta de tirar, traseiro, mas era gigante, hein? Olha só. Monstro, monstro. Oi. Uh. É, Chapetel. Apertei pra trocada ali, hein? Olha. Gente do céu. Esse aqui é o... É bruto, hein? É. Olha lá. Olha. Esse aqui é monstro. É. É. Tô com tudo prazer, assim. Deixa o manco, Chapetel. Pega mais pra... Chapetel, vai ter o jeito de eu pegar na linha, hein? É. Vou jogar ele aí, tá? Peraí, Chapetel. Uh. Meu Deus. Você já viu, Chapetel? Não. Não tem um pial desse tamanho? É pial ou é pial para? Aí. Ah, eu acho que é piapara, hein? Olha aí, gente. Olha aí, ó. Nossa. Ah, eu acho que é piapara. Não, não tem pial desse tamanho, não, né? Não. Pial três pintas. Olha, gente. Nossa. Achei que não ia dar conta de tirar isso, Chapetel. É. Olha só, gente. Bonito, Chapetel? Bonito. Olha que coisa linda. Top delinho, hein? Top. Falei pra você que essa poção aqui era... Era o lugar dos brutos? É. Acompanha, Chapetel. Top delinho, hein, Chapetel? Top. Quanto quilos, Chapetel? 20 quilos. Aí, ó. Monstro, gente. Boto. Vamos passar o medeiro? Vamos. Aí. Pega mais um pouquinho pra fazer uma foto. As graves, né? Estão vendo nós aqui? Estão espantando. Olha só. Aqui é o lugar do bruto Chapetel. Vamos fazer uma selva aqui, hein? Né? É. Aí, gente. Ó. Ó. Põe lá. Olha lá o começo. Vamos lá. Gente, olha só. Olha lá. 42 centímetros, gente. Olha lá, ó. Ó. 42 centímetros. Esse, olha, de 38, 35, nós já tínhamos pegado. Agora, de 42, esse aí é o primeiro, hein? É. É bruto ou não? Bruto. Aqui é duca. Aqui pega mesmo. É. Vamos lá. Esse sai outro. Esse peixe aí, ó, pôs o Zé de vir lá, pra toda essa mina dele aí que acompanha a Mói do canal, ó. Acelerar pra todos esses inscritos aí do canal que acompanha a Mói, se inscrevendo, compartilhando, apertando o sininho. E o grito pra espantar a onda. Uh! Falou! É isso aí, gente. Vou agradecer a Deus, hein? Por a pescaria. Graças a Deus, saiu bastante peixe. Lugar novo, né, Chapetel? É. Deu um bom resultado. Só que é longe. Mas nós vamos pegar mais bruto aqui, né, Chapetel? É. É. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí do outro lado, se inscrevendo, compartilhando, assistindo o vídeo do começo ao fim. E muito obrigado a todos aí. Se inscreve, assista o vídeo do começo ao fim. Ajuda a nós aí, compartilha também. Dá força pra nós. Fique-se todo com Deus. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Aperto de gente, se inscreve. Se inscreve, compartilha, perdendo o sininho. Isso. E o grito, pra espantar ontem. Uh!